Nós começamos logo com o jogo mais polêmico das quartas de final do Campeonato Paulista. No sábado, Palmeiras foi ao interior encarar o Novo Horizontino, voltou com um empate na bagagem e muita, mas muita reclamação sobre a arbitragem da partida. Borja está de mal com a bola. Aos dois minutos perde gol cara a cara. Aos onze desperdiça mais um, agora de cabeça. Aos trinta e oito, Antônio Carlos dá uma vacilada, Murilo rouba-lhe a paçoca, dispara, pré-solta e Cláudio Silva emenda. Abrindo o placar, um a zero no Novo Horizontino. Lance polêmico será discutido adiante. O Verdão tenta equilibrar a contagem, com Bruno Henrique vindo de trás. Na sequência, para tudo. Opa! Chama o VAR. Replay na casinha de vidro. E depois de analisar as imagens, põe na cal. É pênalti. Murilo se apresenta. Fernando Pras cresce e pega no canto. Aos onze do segundo tempo, após bela troca de passes, Arthur, inscrito para as quartas de final, faz jus à escolha de Felipão. Um a um. Paulinho quer retomar a ponta. Fernando Pras está lá para impedir de novo. Empate no duelo de ida, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, com pouca gente nas arquibancadas, apenas quatro mil torcedores e muita, muita polêmica fora de campo. O protagonista deste primeiro mata-mata do Campeonato Paulista 2019 não foi o centroavante, o meio campista, o goleiro, o treinador nem o juiz do jogo. E sim, ele, o VAR, a grande novidade do Paulistão, o tal do árbitro de vídeo. Tivemos dois lances de interpretação muito simultânea na partida, que marcava o início da utilização do VAR. Ambos os lances contemplaram a mesma situação, a utilização de um braço, do braço direito. Ambos estavam envolvidos em situações de gol. O lance que nos tiraria a possibilidade de tomar um gol nem sequer foi revisto. Quando o lance em que o Palmeiras sofreu um pênalti, no mesmo braço direito, a determinação do mesmo VAR, foi de consulta. O Palmeiras não concorda em ter que pagar um valor absurdo para uma equipe de VAR vir e fazer o que fez. Eu venho aqui e falo para vocês que a gente checou todas as imagens e eles chegaram em duas câmeras que ofertam uma imagem melhor. Que mostra claramente que a bola toca na barriga desse jogador. E a outra questão é a questão do pênalti. Lance difícil também, em que o árbitro não tem um bom posicionamento pela dinâmica da jogada. O jogador fica na frente dele, a mão é quase que escondida ali. Tinha seis olhos lá em cima, o Palmeiras tem que ver aquilo que aconteceu. Não foi pelo árbitro nem o pênalti, nem ter dado a sequência. Não bateu, tanto é que com certeza seis olhos, seis câmeras, com certeza teria dado se fosse. Eles estão equivocados. Sobre VAR, sobre arbitragem, sobre Pedro, Paulo, um dia que eu terminar de jogar futebol eu vou falar algumas coisas. Terminar de jogar? Não, já terminei há muitos anos. Terminar de ser técnico. Eu vou dizer algumas coisas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muito choruru, de verdade, sério. A imagem mostra que bateu no peito, o professor Paulo Lapeito, barriga do jogador, não bateu na mão. E tem que parar com isso, sabe? Isso não agrega nada para o futebol, isso tira o foco de mais uma partida ruim do Palmeiras. Mas, ontem mesmo, a gente vai até mostrar, provavelmente, o Carilli falando, né? O Coelho jogou mal. Assume que não jogou bem e pronto. Agora, ficar com esse discurso, ah, pagamos, ah, é paulistinha. Isso não acrescenta em nada para o futebol brasileiro. Erros, eventualmente, acontecem. E pensar, Flávio, acho até que você tinha essa ideia, essa imaginava que a tecnologia no futebol vai tirar a polêmica. Tirou nada. Continua a mesma coisa, todo mundo reclamando, sabe? Faz lembrar daquela história, assim, ah, mas a imagem mostra que o videotape mostra que houve impedimental. O videotape é burro, né? Sei lá, o replay é burro. Enfim, a polêmica sempre vai existir, mas não podemos tirar o foco. O Palmeiras empatou em Novo Horizonte e mereceu empatar pelo que produziu. Essa é a verdade. Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. Sem dúvida, o Palmeiras não fez uma boa partida, o resultado foi correto. Algumas coisas, ah, e a arbitragem também, estava tudo certo. Gostei da presença do Ednilson Corona, é importante a arbitragem dar satisfação, sim. Acho que isso é uma evolução. Também entendo o Palmeiras, porque ele foi, no ano passado, teve aquela palhaçada na final do campeonato e ele foi prejudicado. Então, ele tem toda a razão de estar, pelo menos, com prevenção contra a Federação Paulista de Futebol. E aí, você vê o jogo do Corinthians, besteira. Mas, você vê, as imagens de Araraquara, desce o Andrés, desce um outro diretor, depois desce o Reinaldo Caneiro Barra. É lógico que não aconteceu nada, mas, enfim, sabe aquela história? Você gera motivo. Você gera motivo. Não é necessário, né? E o Palmeiras está, realmente, muito bravo com toda essa situação, mas a verdade é que o jogo, o nível do jogo foi muito baixo. E outro detalhe, 4 mil pessoas no estádio. Nem o interior aguenta mais esses campeonatos regionais, nem as cidades do interior. 4 mil pessoas no estádio Cabo 15, 16. Nem isso, nem o time da cidade chegando no jogo decisivo e nem a cidade se interessou. Ou seja, modelo falido, né? Impressionante mesmo. Olha, com as relações estremecidas com a Federação Paulista de Futebol desde a final contra o Corinthians no ano passado, o Palmeiras voltou a menosprezar a importância do torneio. Então, a gente quer a sua opinião sobre esse tema na nossa enquete do dia. Para você, o campeonato estadual é paulistinha ou é paulistão? E aí, é paulistinha ou paulistão? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar do programa mandando seus comentários, palpites e perguntas nas redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. E você tem ainda mais uma opção para interagir com a gente, mandando um vídeo de até 10 segundos, falando seu nome, cidade e algum comentário sobre esse tema. WhatsApp 994791633. Lembrando de gravar com o celular deitado, tá bom? E acenda a luz da sua casa. E aí, é paulistinha ou é paulistão, Flávio Prado? Eu não gosto de contestar os títulos, o Celso que faz isso, não devia ser assim e tal. Faltou paulistinhazinho, que seria o que eu votava. Mas aqui nas duas opções, paulistinha. Ó, eu... Seguinte, que os regionais perderam a importância no decorrer dos anos, claro que perderam. Eu, sinceramente, não vejo muito sentido ainda na existência dos regionais. Ponto. Agora, realidade mesmo, é paulistinha para quem perde e é paulistão para quem ganha. É. Ponto. Sabe se o Palmeiras, o seu campeão, ele vai falar paulistão? Ah, o Roger caiu porque perdeu para o Corinthians. Porque perdeu paulistinha. Mas o Corinthians é maior que o paulistinha. Quem inventou essa história do paulistinha foi o Paulo Nunes, quando o Corinthians ganhou o paulista sobre o Palmeiras em 99 e o Palmeiras ganhou a Libertadores. E o Paulo, é, fica aí com o paulistinha. E tá errado? Não, não tá errado. O cara ganhou a Libertadores. Tudo bem, não, tudo bem. Mas é paulistinha para quem perde e paulistão para quem ganha. Acha que é paulistinha mesmo? Então tenha peito, como faz o Atlético Paranaense lá no Paraná e bota a molecada para jogar campeonato paulista. Isso eu concordo com você, deveria colocar. É paulistinha, vai ficar falando. Faz isso. O Atlético Paranaense pode falar que é paranazinho. Porque vai lá, coloca só a garotada para jogar e os titulares... E ganha ainda por ti. É, e os titulares ficam treinando. Então tem que parar de, sabe, com essa blá, 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 já que tá de briga mesmo. Assume. Tenha peito. Aí bota a molecada para jogar. Quero ver se tem coragem. Para o Celso Cardoso, é paulistinho ou é paulistão? É paulistão. Óbvio que é paulistão. Dele.